O Deus de toda a graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todos sempre. Amém. Com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu lhes escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Aquela que está em Babilônia, também eleita, envia-lhes saudações. E também Marcos, meu filho. Saúdem uns aos outros com um beijo de santo amor. Paz a todos vocês que estão em Cristo. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versos de 10 a 14.